A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abençoe a cada um que tem vindo No nome do Senhor Jesus Cristo Usa-nos para a tua própria glória Separa-nos para ministrar esta noite Veja-nos através do teu sangue Em nome do Senhor Jesus Cristo Obrigado Pai No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Vocês podem se assentar por um momento Boa noite Santos Eu quero lhe saudar em nome do Senhor Jesus Cristo Eu estou muito feliz mais uma vez por estar aqui em Chapecó Eu já tenho estado no país por algum tempo Tivemos reuniões em São Paulo Em Tramandaí Em Cachoeirinha Em Cachoeirinha E agora estamos aqui em Chapecó Onde eu quero que eu tenha estado Eu digo para todos eles que a minha origem é de Chapecó Porque aqui é o lugar da onde eu vim Porque aqui é o meu pastor Ele um tempo fez uma obra missionária lá na África Lá em casa E ainda há pessoas lá que ouviram as pregações dele E um deles foi meu pastor por muito tempo E eles lembram-se até mesmo dos hinos que ele cantava lá na nossa língua Ele lembra dos hinos em Chapecó Que nós cantávamos lá E ele tem feito uma grande obra para o Senhor Jesus Cristo Deus tem sido tão fiel E nós damos as boas-vindas também a todos os visitantes E aos pastores que estão aqui Deus te abençoe Amém Amém Eu ouvi que ele veio lá de São Paulo Deus te abençoe E também o irmão Beto pelos cantos Ele faz com que Deus venha entre nós Nós agradecemos a Deus por isso Por pela graça de Deus nós temos vindo por todo esse caminho Vindo com testemunhos Muitos testemunhos da glória de Deus Muitos deles E nós damos a honra e a glória a Deus E aqui em Chapecó Eu sei também que vocês têm muitos testemunhos entre vocês Porque uma coisa que eu sei que acontece aqui em Chapecó É que vocês, o povo, vocês têm aquela fé fácil É uma fé que vai e recebe E o pastor auxiliar estava me dizendo um bom testemunho da última vez que eu estive aqui O pastor Daniel O pastor Daniel Ele disse que eu orei por uma moça, uma senhora Que por sete anos ela não conseguia ter filhos E eu lembro que ele e a esposa dele vieram ali no escritório do pastor E pedindo por ela E pedindo, eu quero representá-la para que ela tenha um bebê E enquanto eu estou falando para vocês agora aqui Ela está grávida esperando uma menininha Por sete anos Deus pode fazer qualquer coisa Foi apenas uma oração em um papel Eu orei por eles E eles enviaram uma mensagem E eles enviaram uma mensagem dizendo Você vai conceber Nós recebemos oração por você Igreja, este Deus Ele pode fazer qualquer coisa Qualquer coisa É só você crer E quando se trata de Deus Não lute Mas seja como uma criancinha Que apenas chega e recebe E diz assim Sim, Senhor, o Senhor pode fazer Então vocês vão ver milagres, sinais e maravilhas Amém Amém Então sempre quando eu vejo essa irmã Deus te abençoe Deus te abençoe Pode ficar de pé Louvado seja o Senhor Deus te abençoe Ela é um testemunho vivo Esse Deus É real Eu sei que muitos de vocês aqui Têm testemunhos Então nessa noite Sem tomar muito do vosso tempo Eu quero agradecer ao meu pastor Pela oportunidade E abrir o púlpito E me deixar ministrar para vocês essa noite Vai ser bem curta Porque nós temos apenas hoje aqui Depois de amanhã nós vamos estar indo para Passo Fundo, se Deus quiser Onde nós teremos cultos no sexta, sábado e domingo Então voltamos em Chapecó Para voar daqui para São Paulo Amém Eu sei que muitos de vocês vieram do trabalho E então eu quero falar algo aqui rapidamente Vai ser apenas uma palavra de testemunho Vamos nos colocar em pé Para a leitura da palavra No livro de Atos No livro de Atos Capítulo 3 Nós queremos que vocês abram as vossas Bíblias Façam soar aquele barulhinho do papel da Bíblia sendo aberta Atos capítulo 3 Do versículo 1 ao 8 Capítulo 3 Do versículo 1 ao 8 Pedro e João subiam juntos ao templo A hora da oração A hora da oração A nona E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo O qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa Para pedir esmola aos que entravam E ele vendo Pedro e a João que iam entrando no templo pediu que lhe dessem uma esmola E Pedro com João fitando os olhos nele disse Olha para nós E olhou para eles esperando receber alguma coisa E disse Pedro Não tenho prata nem ouro Mas o que tenho isto te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levanta-te e anda E tomando-o pela mão direita Levantou E logo seus pés e tornozelos se firmaram E ele, se levantando Estou e andou E entrou com eles No templo Andando-o E se levantando 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 E entrou com eles no templo Andando e saltando E louvando a Deus Senhor Jesus Cristo Eu oro para que o Senhor adicione bênçãos A leitura da tua palavra Em nome do Senhor Jesus Amém Vocês podem se assentar, igreja Que texto é essa noite Que texto é essa noite Que nós tiramos aqui no Novo Testamento Saltando, andando Entrando dentro do templo Adorando a Deus Quando ele olhou para Pedro A partir dali Ele pensava Que ele ainda Depois de Pedro Continuaria a pedir esmola Como ele sempre fez Mas aquele dia Foi diferente Porque aquele apóstolo Tinha acabado de receber Uma experiência Algo tinha acontecido com eles Eles tinham estado esperando Que o Espírito Santo Viesse E vocês lembram De Jesus Cristo Ele disse aos discípulos Ele disse Vão ao aposento alto Espere até que vocês Sejam preenchidos Do poder de cima Então vocês sairão Então daquela vez Eles tinham recebido O poder do Espírito Santo Eles não eram mais os mesmos Então nessa noite O meu assunto É uma experiência pessoal com Deus Cada um de nós Precisa ter uma experiência pessoal com Deus Quando você tem uma experiência com Deus Então você vai saber como adorá-lo Você saberá o que é um cristão Então havia alegria ali naquela igrejinha dos apóstolos Eles estavam cheios de alegria Eles estavam felizes Porque o Espírito Santo tinha descido E tinha batizado eles E eles não eram mais os mesmos Eles tinham mudado Eles não tinham mais medo Eles se levantavam no templo E gritavam Louvado seja Deus E diziam Aleluia Por quê? Porque algo havia acontecido com eles Eles não eram mais os mesmos Eles não podiam mais sentir o que era medo Você sabe por que nós temos medo? É porque não estamos vazios do Espírito Santo Mas quando temos o Espírito Santo Ele arranca o medo fora Então você é alguém livre na igreja Você não se importa de levantar e impera a igreja E dizer louvado seja Deus E dizer aleluia E dizer aleluia E pular Por quê? Porque você foi livre Deus Ele te libertou Então os apóstolos Eles eram livres do templo Algo tinha acontecido com eles Igreja Nós precisamos de uma experiência pessoal Quando você tem uma experiência pessoal Você muda Você caminha diferente Você fala diferente Você age diferente Por quê? Porque algo aconteceu contigo E aquilo se torna uma igreja Porque Jesus Tem entrado neles Então aqueles apóstolos estavam felizes Aleluia Aleluia E nessa noite Nós precisamos dessa alegria Porque o Espírito Santo É uma promessa esta noite E essa é a promessa para hoje E ela é para você E para todos aqueles que estão por aí Até o fim do mundo Não é a promessa só de Jerusalém Não apenas da Judéia Mas aos confins do mundo Lá na África Lá está a promessa Aqui no Brasil Aqui está a promessa Lá na América Lá está a promessa Esta é a promessa do Espírito Santo Ela é para toda a igreja de Deus Vocês segurem essa promessa Essa noite Para estarem cheios Dessa experiência de Deus Igreja Quando você alcança Aquela experiência pessoal Você se torna uma pessoa simples Você vem à igreja de uma maneira simples Ninguém te força para ir à igreja É algo que está borbulhando no teu coração Está empurrando você Para trazer à igreja Algo está empurrando você Para fazer o que é certo Porque algo tem acontecido dentro de você E você não é mais a mesma pessoa Você fala de uma maneira livre Você caminha de uma maneira livre Você é um homem e uma mulher livre Aqueles que o Filho tem libertado Verdadeiramente são livres Você se torna livre Então nessa noite Nós queremos esta liberdade Queremos ter essa experiência pessoal Essa experiência que nós podemos sair E testificar E dizer ao povo Aqui na cidade Nós servimos ao Deus vivo Voltem para Deus Você não tem mais vergonha Nem medo Igreja É tão doloroso Quando vemos pessoas Ali no mundo Que deveriam estar servindo a Deus Mas estão ali com aquelas coisas denominacionais É como aquela águia Que ela foi colocada em uma jaula E ela queria voar lá em cima Porque o caráter de uma águia é voar Mas ali havia uma gaiola E ela batia naquelas grades Ela queria voar E batia naquelas grades Então havia sangue ali E ela estava tão Em um estado lamentável E o profeta disse Esta é a situação hoje Pessoas que deveriam estar servindo a Deus Estão ali ocupados com bebida Estão ali ocupados em coisas erradas no mundo E é necessário que eu e você Saiamos lá fora E testifiquemos para eles Alguns deles ali são águias Vamos trazer eles para cá Não tenha medo de testificar Sai da igreja E testifique Testifique Você não tem mais medo Por causa daquela experiência pessoal com Deus Igreja Quando você tem aquela experiência pessoal com o teu Criador Você não é balançado para a esquerda ou para a direita Mesmo que doutrinas erradas entrem Você não é balançado Você sabe qual é a tua posição Você tem a tua experiência pessoal Olha para Moisés Quando ele teve a experiência pessoal com Deus Ele havia corrido do Egito Querendo ajudar os irmãos dele Mas não era o seu tempo Lembre-se quando ele matou aquele egípcio Porque algo nele dizia que os israelitas eram seus irmãos E quando ele matou ele Ele os enterrou na areia E aqueles israelitas viram ele fazer aquilo E disseram Você quer nos matar como você matou aquele egípcio? Ele disse Não, vocês são meus amigos Estou ajudando vocês Não, você quer matar nós como você matou aquele egípcio? E ele saiu fracassado Ele saiu frustrado E foi lá para o deserto E casou-se com uma menina Uma moça etiópia E estava se sentindo miserável Cuidando das ovelhas Do seu sogro Sentindo-se tão miserável Sozinho Sem Deus Estava chorando Oh Deus Eu queria libertar aquelas pessoas Igreja Quando você está em desespero É aquele momento em que Deus vem para você Quando você está tão encurralado Quando você está encurralado É aquele momento em que Deus desce Assim, então ele olhava por aquelas ovelhas E ele viu uma sarça em fogo O que é a atração? É uma sarça que queimava Mas ela não era consumida Mas havia fogo nela Mas o fogo não consumia ela E ele se aproximou E quando ele chegou perto Ele ouviu a voz Moisés Tire as suas sandálias Porque o lugar onde você pisa é santo E eu quero agora te enviar De volta lá no Egito Oh my Oh que coisa Ele estava tendo uma experiência pessoal Deus estava se encontrando com ele face a face E aquilo mudou Moisés Ele se tornou diferente Ele não tinha mais medo Ele disse Jogue a tua vara no chão E transformou ela em uma serpente Pegue ela pela cauda E ela estava de volta E ele feriu ele na mão com lepra E ele estava leproso E ele disse Tire do seu seio novamente E estava curado outra vez Então ele estava tendo experiências De que este Deus De que este Deus Ele também pode me curar Este Deus que nós adoramos Pode curar a todos nós Pode redimir a todos Pode fazer qualquer coisa Não limite a Deus Não É um pecado Limitar a Deus Deus não quer ser limitado Porque ele é o mesmo ontem Hoje e para sempre Hebreus 13 versículo 8 Ele não mudou Ele é o mesmo Deus esta noite Ele cura esta noite Ele ainda transforma pessoas esta noite Então Moisés Ele estava diferente Ele não temia E ele começou a sua jornada Para voltar ao Egito Nesta vez Era uma invasão Ele iria invadir sozinho Aleluia Aleluia Deus Ele não procura pela maioria Deus Ele quer só o homem Que se renda em suas mãos Para que ele possa te usar Ele não procura pela maioria Ele procura uma pessoa Que possa se render a si mesmo E dizer Essas coisas mundanas Eu não quero mais Eu quero servir a Deus Então aquela pessoa é diferente Então ele vem E você o encontra na sarsa ardente E quando você se encontra na sarsa ardente Você sai sem medo E você diz ao pastor Eu tenho a chamada Quero sair na cidade E testificar E você começa a testificar Você sem medo Você testifica Por que? Porque você encontrou-se com Deus Em uma sarsa ardente Essa noite Tem pessoas com medo Porque não alcançaram Aquela experiência pessoal Aleluia Aleluia Nós precisamos de uma experiência pessoal Com Deus E quando você tem aquela experiência pessoal Com Deus Você se torna diferente Deus não está procurando pela maioria A igreja de Deus sempre será a minoria Mas Todo esse mundo pertence a nós Porque aqueles apóstolos O mundo inteiro era deles Eles falavam as coisas E aquilo acontecia Por que? Não era mais eles Era Cristo dentro deles Nessa noite Não é você É Cristo dentro de você Então ele pode fazer qualquer coisa Por que nós deveríamos temer Como se fosse você fazendo aquilo Não é O trabalho não é teu O trabalho é daquele que mora em você Igreja Tire o medo de você Nós somos invencíveis Deus Ele está buscando eu e você Para fazer o trabalho Para fazer o trabalho E que nós tomemos a honra e a glória E levemos a ele Ele gosta de usar os bem humildes Que devolvem a glória para ele Essa é a natureza de Deus Ele usa pessoas Que devolvem a glória Que devolvem a glória Que é dele Mas se você toma a glória Para você mesmo E quando você caminha Muda até o jeito de caminhar Aleluia E começa Aleluia Louvado seja Deus Você não está dando a glória a Deus Deus quer a glória dele Vocês estão me acompanhando Igreja Ele quer a pessoa simples Que possa Ele possa usar Vocês sabem Ele foi lá pegar Pedro E o seu amigo lá no mar E eles eram só pescadores Para que ele pudesse moldar algo neles Então Moisés Ele estava com uma visão diferente agora Porque Deus havia encontrado com ele E ele disse para a esposa Eu vou descer no Egito agora Para tomar posse Um homem invadindo Invadindo Sozinho Ele não tinha mais medo De faraó Aquele exército de faraó Ele não colocava mais medo nele Nesta noite Nós não temos mais medo Do diabo Porque o nosso Deus É mais do que capaz de fazer É mais do que capaz de fazer Nesta noite Nós não tememos mais enfermidades Porque o nosso Deus Ele é o curador Nesta noite Não tenha medo Pela salvação De outras pessoas Porque o nosso Deus Ele já distribuiu A salvação No Calvário É uma obra Que já está Consumada Nós não estamos Repetindo nada Ele já concluiu Concluiu tudo Por você Por mim É só aceitar Aceita Como Maria falou Ela disse Que se cumpra Conforme a tua palavra E ela concebeu Então temos que ser Como Maria Quando se trata Da palavra de Deus Apenas aceitar Que deixe Que isso Aconteça comigo De acordo Com a palavra de Deus E se você está doente É só aceitar A cura E dizer a Deus O Senhor Já fez isso Nesta noite Eu só estou indo ali Buscar ela Você não está fazendo Nada novo Igreja Ele já fez É só ir e buscar Só isso Louvado seja Deus Deus é bom Olha Sansão Algumas pessoas Elas pintam Sansão Como se ele fosse Um homem muito grande Mas o nosso profeta Ensina Que ele era um homem simples Até com um jeitinho Meio amaricado Mas quando o poder de Deus Descia nele Ele pegava aquele osso Da mula E matava milhares De filisteus Por que? Deus entrava nele Igreja Deus Cristo O Espírito Santo Está na igreja Na sua igreja Já fazendo sinais E maravilhas E ele já está aqui Fazendo as mesmas maravilhas Ele não mudou O mesmo ontem Hoje E para sempre Ele quer que o seu povo Apenas aceita Apenas aceite Perdão é perdão Para os que aceitam Perdão Então quando você aceita Quando você confessa Os teus pecados E o sangue de Jesus Lava eles Então você é diferente Você não é mais o mesmo O sangue de Jesus Tem coberto Tem lavado aquilo E para o começo da história Deus nem olha para mim Ou para você Ele olha para o filho dele E quando ele olha o filho dele Ele olha o sangue daquele filho E daí ele vê você Ele vê a si mesmo Jesus Cristo Ele é visto entre Deus e você O sangue dele Cobre todas as fraquezas E quando ele olha para você Ele diz Você é meu filho Suba cá Você é minha filha Suba cá Você não é mais o mesmo Você é diferente Essa é a mensagem Deus Quando ele olha para mim e para você Quando você confessa o teu pecado Quando você recebe este Espírito Santo Ele reflete A imagem refletida é a dele Como se você nunca tivesse feito nada antes Porque o sangue dele Tem lavado tudo Tem lavado tudo Tem lavado tudo Vocês sabem Às vezes deixamos o diabo pregar para nós Oh você fez isso Você fez aquilo Você fez isso Você fez aquilo Mas e a confissão? Eu confessei E eu recebi Já acabou Não está mais comigo E Deus Ele diz Que o sangue dele Perdoaria cada pecado Então você se torna como Paulo Ele era uma pessoa má Mas quando ele encontrou a Deus Face a face Ele foi mudado Ele pegou a espada E ele prosseguiu Para conquistar o diabo Por que? Ele tinha encontrado a Deus em uma sarça-feira Ele tinha tido uma experiência E o que nós precisamos igreja É a experiência Com Deus É tempo De nós chorarmos Até que Deus Te encontre no altar Até que Deus te mude Então você vai pra casa Esse é o tempo dos olhos secos As pessoas não choram mais Por misericórdia As pessoas são tão formais Ultimamente Que nem mesmo aceitam Confessar seus pecados E vem com os olhos secos Mas quando o Espírito Santo Se aproxima de você Ele te humilha Ele humilha você E você grita Deus Venha Toca a mim E quando ele toca você Ele te dá o poder A autoridade Então você sai E você começa a profetizar Você sai E você começa a fazer as obras dele Por que? Porque ele te deu a autoridade dele Igreja Nós podemos fazer qualquer coisa No nome do Senhor Jesus Cristo Isso é quando Jesus Cristo É o tanto que ele é poderoso Muito poderoso Esse é o nome Esse é o nome No qual tem sido colocado o poder Aqui na terra Embaixo da terra E nos céus Não existe outro nome Mas Senhor Jesus Cristo Em todas as coisas Faça em nome do Senhor Jesus Cristo É por isso Até no batismo Ele é feito em nome do Senhor Jesus Cristo Porque todas as coisas Devam ser feitas em nome do Senhor Jesus Cristo Porque este é o nome Pai não é o nome Filho não é nome Isso são títulos Mas precisamos do nome E este nome É Senhor Jesus Cristo E nós temos o nome Que não falha Somos nós que falhamos Olha aquele profeta Ali o profeta Elias Ele estava ali com aquele rapaz E aquele rapaz Estava cuidando dos inimigos Para ver por onde eles viriam Mas o profeta de Deus O profeta de Deus Estava dormindo Roncando Você sabe quando você tem Cristo Você dorme fácil Você não fica preocupado Porque você lançou toda a ansiedade nele Mas quando você não tem Cristo Você sempre está alerta Aonde é que está vindo o inimigo Aonde é que eles vão vir dessa vez E você recebe o que você espera Você olha E ali ele viu inimigos Muitos deles vindo E ele vai e acorda o profeta Diz Acorda Tem inimigos aqui E ele estava lá Dormindo Acorda Tem inimigos aqui E falou assim Oh Gehazi Você não sabe Aqueles que estão conosco São bem mais Do que aqueles que estão com eles Igreja Às vezes nós olhamos e pensamos Que estamos sozinhos Mas se Deus puder abrir o teu olho Só um pouquinho Deus Ele já tem ordenado Anjos ministradores E eles já estão aqui Tomando Toda a controle Dessa casa Eles estão bem aqui E esse é o trabalho deles Porque filhos e filhas de Deus Estão aqui reunidos Então eles vêm aqui A trabalho E ele estava ali dormindo E ele diz Oh Senhor Eu oro Abra os olhos dele Para que ele possa enxergar E quando os olhos dele foram abertos Ele viu os exércitos por todo lugar Nessa noite Eu quero que vocês saibam Que você não está sozinho Cristo O Espírito Santo Está com a sua igreja E a sua igreja não está só A igreja Ela é guiada pelo Espírito Santo Você pensa que essa igreja está sozinha? Não O Espírito Santo Está guiando essa igreja Essa igreja não conseguiria prosseguir sozinha É por isso que o pastor Está sempre dizendo Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo Porque ele sabe Que ele tem o dever De guiar essa igreja A terra prometida Assim como Moisés Hoje O Espírito Santo Está guiando sua igreja Lentamente Pouco a pouco Nos aproximamos da terra prometida Lembre-se Jesus Cristo Ele disse Eu vou para o meu pai Para preparar-vos lugares Para que eu e vocês Estejamos para sempre juntos E se não fosse assim Eu não estaria lhes falando isso Então Deus não pode mentir Nós temos belos palácios ali Nós temos belas mansões ali E isso é uma promessa Ele não olha se você é jovenzinho ou bem velho Você já tem a tua mansão lá Olha para você Tira o mundo ao redor de você E purifique-se E caminhe Seguindo o Espírito Santo E quando você tem o Espírito Santo Você não luta mais Quando o pastor prega Nós dizemos amém Por que? Porque você está comendo a palavra Porque a palavra está se tornando você Aleluia Eu estou pregando para a palavra de Deus Vocês são a palavra de Deus A imagem de Deus Não duvide de si mesmo Louvado seja Deus Deixe-me terminar Então podemos ver o que o Senhor vai fazer Uma experiência pessoal Deixe-me terminar com Davi Davi Ele era um jovenzinho Vocês sabem Cuidando das ovelhas do seu pai E ali estava Saul O rei de Israel Mas agora ele estava chegando No final do seu reino E os inimigos estavam caindo sobre eles E o pai de Davi Disse vai ver os teus irmãos Faz tempo já Não sabemos o que está acontecendo lá Vai e veja eles E lá vai Davi E ele encontra eles lá no vale Tremendo E ele olha para eles E ele diz O que está acontecendo com vocês? Ele diz Fica quietinho Tem um valentão aí Com o nome de Golias E ele está nos matando Fala baixo Ele fala assim Não falo baixo não Eu sou um filho de Deus Por que vocês estão com medo desse valentão? Ele nem circuncidado é E nós somos os filhos circuncidados de Deus Eu não consigo ter medo dele Saul Tremendo Sabe quando Deus deixa você Você treme Cada coisa que te acontece Você Ah eu estou em problemas Quando acontece algo contigo Você treme Porque está cheio de medo Está cheio de medo em você Mas quando você tem a Cristo Até quando você entra aqui doente Você diz ao pastor Estou aqui doente Mas eu sei que vou sair daqui curado Nós somos assim Assim é os filhos de Deus Eles têm fé na palavra dele E se portam de uma maneira feliz Como se não estivessem doentes Porque eles sabem Que Deus vai curar Então não vai fazer diferença nenhuma Se eu venho para a igreja doente Sei que vou sair embora para a casa do curado Então você simplesmente é livre Como se não estivesse doente Isso é fé Então Davi Ele disse Não, traga esse homem Eu tenho uma experiência com Deus Quando eu estava cuidando da ovelha do meu pai Veio um urso E eu nocauteei ele E ele quando ele voltou Eu matei ele Eu gosto disso Uma experiência Igreja Às vezes nós ficamos doentes Para que nós possamos conhecer Que Deus é curador Não significa que você caiu em pecado Não Mas é Deus querendo te mostrar De que ele é um curador E aí ele disse para os irmãos dele Saúl Quando eu cuidava lá das ovelhas do meu pai Veio um leão E quando ele veio Eu chutei ele E quando ele caiu Ele se levantou contra mim E eu fui e cheguei perto E eu parti ele no meio E eu tenho isso por experiência Aleluia É assim que nós temos que olhar para o diabo É nós que devemos perseguir o diabo Com as nossas experiências De que o nosso Deus Ele é um curador Que o nosso Deus Ele é um libertador Que o nosso Deus Ele é o provedor de todas as bênçãos Aleluia 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 Oh, eu amo esse meu intérprete Parece que ele sabe o que eu vou dizer Deus te abençoe, irmão Parece que eu estou pregando na minha linguagem Igreja Quando você tem uma experiência Você não tem medo Ele disse, Saul Não se preocupe com aquele homem Ele é um filisteu Nós somos os filhos de Deus Nós temos o poder Eu vou nocautear ele E ele disse, eu admiro a tua coragem Mas vem cá Vou colocar uma armadura em você E ele colocou a sua armadura sobre ele Pegou aquela bota da armadura e colocou nele E aquilo pesou demais em cima dele E ele disse, isso aqui é muita coisa Tira isso de mim Eu não tenho experiência com essa armadura É o jeito que as denominações fazem Coloca aqui uma coisa aqui Outra coisa aqui Outra roupa aqui Um chapéu aqui E uma vara aqui Não, é muita coisa para nós O que nós precisamos É o Espírito Santo Não precisamos de nada mais Só o Espírito Santo nas nossas mãos É só o que nós precisamos E ele disse Eu não quero isso Eu não quero isso Me dá só cinco pedrinhas Cinco significa fé Ele disse, me dá cinco pedras E ele colocou ali No seu imbornal De couro de ovelha Faça de acordo com a palavra de Deus E quando você quer E quando você for orar Ore de acordo com a palavra de Deus Para que você não haja Em uma bagunça Se você quiser fazer algo Verifique a sua vida Tire todos os obstáculos fora Tire eles de você Se você cometeu algo para o seu amigo Diga a ele Vem aqui meu irmão Eu estou errado Me perdoe Eu não queria fazer isso Oh igreja Quando você faz isso Você está tomando o perdão de Deus Não, eu não quero aquilo Eu estava errado Me perdoe E quando você faz isso Você vem e ora O céu se abre Porque não há nada que seja um obstáculo Você está livre Então Davi Ele disse Eu preciso dessa funda E ele olhou para o inimigo E ele disse Você Golias Vou cortar a tua cabeça Oh aquele rapazinho Ele não tinha medo Aquele lá era um gigantão Muito grande Mas aquele pequenininho Ele disse Você Golias Eu vou te nocautear Não era mais ele Era Deus nele Igreja É assim contigo Não é mais você Mas o Espírito Santo Na igreja É que vai fazer sinais E maravilhas E Golias Ele não sabia que estava enfrentando a Deus Ele disse Ah Esse aí é um piá Ah não quero nem esse escudo Tira ele daqui Porque esse aqui é um rapazinho Você sabe O diabo não sabe Que nós somos Ele pensa Que porque nós somos Assim simples Humildes Nós não podemos expulsar ele Não Nós expulsamos ele Porque nós temos autoridade Para expulsar os demônios E ele começou a orar Orar Sabe irmãos Quando você começa A girar a tua funda Só deixa nas mãos de Deus Não pense Porque isso aqui É coisa do ser humano Coloca nas mãos de Deus E só faça assim E ele olhava para ele E dizia Eu vou cortar tua cabeça E agora ali Ele então começou Oh Deus Ali é no campo Lá fora no campo Eu matei um animal E ele estava falando com Deus E ele estava Consultando a Deus E ele soltou aquilo E aquela pedra Começou a procurar o seu alvo Para matar Golias A pedra ia por conta própria E encontrando o seu alvo E ela foi direitinho Na testa dele E acertou ele ali E ele caiu Ele caiu para frente Em sinal de adoração a Davi Igreja É tempo De que esse mundo Deva conhecer quem nós somos Que nós somos aquele exército Invencível de Deus Igreja É tempo De que nós temos que ser sal Para este mundo E o mundo deve ficar olhando para nós Por quê? Porque nós temos Nós carregamos o poder Nós temos o poder Não é só para um homem É para toda a igreja A autoridade é para a igreja Para a igreja de Deus Não é só o trabalho de um homem Não É para todos nós Aqueles que sabem que são filhos e filhas de Deus Marchando adiante Pouco a pouco Nós estamos tomando controle Pouco a pouco Nós estamos invadindo Estes são os filhos de Deus Nós não conhecemos derrota Nós prosseguimos É por isso que nós temos tantos testemunhos E da onde que eles vêm? Deus É que ele que toca o seu povo E ele prova a eles De que eu sou o curador Sou o vosso Deus Que cura Que sara tuas feridas E quando estamos para baixo Ele vem E ele nos leva Ele nos liberta Este é Deus Quando não temos trabalho Ele vem E ele nos envia trabalho Este é o nosso Deus Aquilo que nós precisamos Ele vem E ele nos dá O que precisamos fazer É ter amor Para amar uns aos outros Para que o diabo não possa entrar Ame até aquele que não gosta de ti O teu inimigo Porque algumas pessoas Eles só gostam de amar os que não são inimigos E isso não é amor Você tem que saber Este aqui é meu inimigo E você abraça Eu te amo meu irmão Você sente a dor Mas pelo amor de Cristo Eu te amo E o amor tem que vir do coração O irmão Branham diz Quando você ama o povo O povo sabe se você ama Que você os ama Você não consegue fingir amor Amor é Deus E quando você tem amor Você derrota o diabo Quando você tem amor Enfermidades saem Algumas vezes para mim Eu olho para uma pessoa E amo ela E eu olho aquele demônio E eu vejo aquele demônio Ele começa a se sacudir Eu quero sair daqui Ele querendo sair dela E eu só falo Sai Com amor O amor igreja Ele derrota qualquer coisa O amor igreja Pode fazer qualquer coisa Não deixe a amargura Entrar no teu coração Um cristão de verdade Ele não é amargo Ele é livre Livre Isso significa que problemas não surgem Você Há problemas que surgem Mas com amor E quando o diabo vem em você Então quando o diabo vem ali em você E eles vêm para ver você Não, não, não Não tenho tempo para eles Não, não tenho tempo Não, não tenho tempo Estou trabalhando Estou trabalhando Estou trabalhando Estou trabalhando Você até mesmo muda O sotaque com que você fala aqui Estou trabalhando Irmão Por que você não diz Estou trabalhando? Por que? O diabo está Tentando impedir você Para que você não seja salvo Então igreja Nesta noite O que precisamos É aquela experiência pessoal De que Deus Ele desce em você E quando Ele entra em você Você é diferente As pessoas Elas ficam Maravilhadas Você vem à igreja As pessoas olham para você Mas que diferente Não é aquilo que você fala Jesus Cristo disse Que nós seríamos conhecidos Pelos seus frutos Pelos seus frutos Sereis conhecidos A maneira como você faz O que você faz É o que te dá a conhecer É pelos seus frutos Isso que é ser um cristão Louvado seja Deus Igreja O diabo já sabe Que está em problemas Agora Porque Cada um aqui já sabe Que é capaz Que Deus pode fazer qualquer coisa Nós não temos tempo Para ficar limitando Ele Não Ele é Jeová Ele é Deus Quantos podem dizer Eu preciso dessa experiência pessoal Nesta noite Quantos podem dizer Preciso dessa experiência pessoal Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Todo-Poderoso Em nome do Senhor Jesus Cristo Precisamos da experiência pessoal Essa noite Sabemos que o diabo é derrotado Mas algo precisa acontecer conosco Assim como o Senhor encontrou Moisés na Sarsa Ardente E aquilo mudou Ele foi diferente Ele não era mais o mesmo E você é o mesmo Deus Você não mudou O Senhor não mudou Encontre-se com os teus filhos Essa noite Você os conhece Senhor Você sabe o que eles pensam Você sabe o que o problema é Você sabe o que o problema é Você conhece eles Tu és Deus Ó Senhor Nossas mãos se levantam Essa noite Senhor Tenha misericórdia de cada um de nós Senhor Nós não somos dignos Mas o teu sangue é digno Ajuda-nos Pai Que não haja nenhum obstáculo Esta noite Ajude esta igreja Senhor Ajude o nosso pastor Ele tem vindo por uma longa jornada Com esta igreja Que ele possa ver os frutos de Jesus Que ele possa ver os frutos de Jesus Que o Senhor possa fortalecê-lo E quando ele ver os frutos de Jesus em sua igreja Ó Jesus Tu diabo Você está derrotado esta noite Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Cristo Sai Satanás Sai Satanás Cada doença Está derrotado esta noite Cada frustração Está derrotado esta noite Traga alegria a tua igreja Traga bênçãos a tua igreja Traga bênçãos a tua igreja Ó Senhor Nós precisamos mais uma vez de ti esta noite Ó Senhor Faça-nos como fizestes com Davi Quando ele olhava para aquele inimigo Ele disse É só um filisteu É um filisteu E nós somos os filhos de Deus Nós podemos dizer a mesma coisa hoje Nós que somos os filhos de Deus Senhor Aqueles que estão deprimidos Eu oro Senhor Eleve a sua fé Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Guie-nos Senhor Guie-nos Senhor Tu conhece o teu povo Eu não posso tocá-los Eu não posso tocá-los Eles precisam do teu toque Oh Senhor Oh Senhor Que eu não seja um obstáculo para eles Coloca-me de lado E usa-me para tua glória Que as pessoas possam ver Jesus Que as pessoas possam ver Jesus Ouça o clamor do teu povo Ouça o clamor do teu povo Em nome do Senhor Jesus Cristo Sabemos que todas as doenças estão derrotadas esta noite Em nome do Senhor Jesus Obrigado Senhor Obrigado Senhor Tome todo o controle Obrigado Senhor Jesus